Uma ótima noite pra você Luiz Duarte e todos os amigos ligados na marca do pênalti no 15.1 da Fonte TV aqui no Distrito Federal para o mundo de audiência através das nossas redes sociais. Luiz, o Brasiliense é o segundo colocado com 14 pontos, vai a Nova Lima na grande BH para disputar mais uma partida. Agora a oitava partida de volta do Campeonato Brasileiro da Série D, a última série, como queiram. E o Brasiliense tem o Zelove como um dos artilheiros da equipe, assim como o Romarinho também, com quatro gols. E o Zelove fala conosco sobre essa briga boa na artilharia no Jacaré. A gente sabe da qualidade do nosso grupo, não só do Romarinho, mas também do Luiz Duarte, mas também de vários outros atacantes que estão aí. Eu acho que é eles que dão suporte também para a gente estar chegando nessa marca. Mas eu creio que é o mais importante de tudo isso, independente dos 4.000, do Luiz Duarte e do Romarinho. Eu acho que a gente vem demonstrando a força do Brasiliense, aquilo que a gente preza na competição.